A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a é aqui no final, a gente vai dar o E já não se lhe, D E como um dia a gente vai falar J a bim do rosto na época, x1, y1 B bim do rosto na época, x2, y2 E aí, C bim do rosto na época, x3, y3 E aí, D bim do rosto na época, x4, y4 E agora, x2, E, bim do rosto na época, x2, e1 E aí, e1, We vermel de rosto na época, x2 Fadho na época, x1, y1 x2, y2, 33, y3, 14, y2, x4, 4, 4, e é, então, bora vai, . . . . . . Sim, sim. E aí 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 E aí